Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo. E onde é que vamos hoje? O que é que vamos fazer? E como é que vamos, não é? Vamos aqui de K20 para dar gás. E aqui está o menino. Olha que ele tão lento. Com os seus tampões, coisa má linda. Ora, e o que é que vamos fazer hoje? Se vocês se lembram, eu tinha mostrado este material já há bastante tempo e nunca acabámos por mudar. Os discos da Ultraline, frente e trás, pastilhas, velas, óleo e filtro. Vamos agora então à HR Garage. Vamos fazer a manutenção do nosso Honda. Trocar os discos e pastilhas. Vamos ver como é que está o material velho. Que eu sinceramente acho que isto está muito mal porque eu já ouço achar. Portanto, os discos e pastilhas devem estar mesmo nas últimas. Bem como a manutenção. O carro estava a precisar de uma revisãozinha e vamos lá fazer isso. Vamos também mudar o filtro KPN. O filtro KPN que eu tenho na caixa original já tem bastantes anos. Como tal, vou trocar por um novo e vou aproveitar para vos mostrar o que é que se faz por dentro das caixas dos K20. O chamado ratan-se para ela ficar mais do barrote. Vai ser a primeira vez comigo. O Hugo Rosa vai mexer aqui no nosso EG9. Acho que ele vai gostar. Acho que ele vai gostar de trabalhar num Honda. E pronto. Finalmente vamos levar um carrinho de jeito para ele mexer, não é? Então vá. Bora lá. Vamos lá chatear o Hugo. Fazer um vídeo rapidinho. Isto é uma manutenção rápida. Mostrar-vos como é que está o EG9 por cima e por baixo. Vocês já não o viam assim há bastante tempo. Vem. Bora lá. Aguei a garagem. Aguei. Mas isto nem era começo do vídeo se a gente não ouvisse aqui dentro um colo de tarde, não é? Então temos aqui a chavinha. A chavinha. Vamos lá. Já se está a ouvir barulhos, coisas a acontecer. O LCD já ligou. Vamos lá. E bruto. E vocês malandres ficaram aí, é? Ficaram aí assim, não, ele ainda vai dar uma casadazinha. Ele ainda vai dar uma casadazinha. E daí é que vocês tinham razão. Ele vai dar uma casadazinha. Bora lá. Não é que vocês tinham razão. Ele ia dar uma casada. Vá, bora lá. Mas é fazer manutenção. Isto precisa é de manutenção. Não é de escape. E de escape tem ele muita porrada com fartura. Não, não, não. Eu vou fazer filmar. Eu vou fazer filmar. Chega aqui um gajo HR Garage. Está tudo na putaria. Sim, já está na hora. E só me dá um pão. Só há pão. E só há pão. Nem uma proteínazinha. Um peitinho de frango. Nem uns ovinhos cozidos. Nem nada. Aqui para o selenato e água. Está bem. E pão. E pão. Há muita gente que se antigamente tivesse pão e água está bom e satisfeito. Estás a ver? E a gente aqui agora está a exigir viambro e coisa. Não pode ser. E ainda há muitos dias pão e água. Exatamente. Exatamente. Então, estamos bem desforços ou não? Não, não preciso trabalhar. A manhã é Natal. A manhã é Natal. Ainda te faltam muitos dias para o Natal agora, meu amigo. Muitos dias. Olha para este bafalhão, pá. Olha para este bafalhão, pá. Olha para este bafalhão, pá. Nunca o homem andou num carro com tanto bafalhão, pá. Isso aí dele. Hã? Isso aí dele. Isso aí dele. Estás a ver, é o que dá, estás habituado às recardes chineses, apanhas umas originais e não consegues ir do carro. Estás a ver como é que é? É assim? Parece andar de smart. Então, após apanharmos aqui os personagens ali no pequeno almoço ainda longo, já estamos aqui. Estavas admirado, meu panás, que é dos meus tampões terem porcas de segurança. Tens medo que roubem todos os tampões, não é? Tu sabes quanto é que custam os tampões destes, vale mais com o carro, pá. Os quatro só. Os quatro tampões destes, vale mais com um Eganoff, pá. É que este carro, se lhe roubam os quatro tampões o carro não tem valor nenhum, tem que estar bem protegido. A única coisa que vale neste carro é os tampões. Ai, 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 ai. Olha, eu ouvia um cxi 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 quando travava. Pode ser já o avisador a tocar aqui? A pastilha está muito, olha, diz que pensava que estava pior. Não, mas já está, sim, já está, já está, já está, e a pastilha está mesmo no tal, Zé, está mesmo no tal. Por dentro pode estar pior. Pois, por dentro pode estar pior, há sempre alguma coisa pior, não é? Nem que cês-te levar ainda as pessoas, meu? Hoje é tipo forma... O carro merece, é mesmo assim. Estás a fazer isso para quê? Acho que isso não agarrei ao lado nenhum, acho que é só este. Eu até gostei, olha. Eu acho que é só este. Oh, e não é que eu até conheço isto. Isto é swap. Ah, olha para isto. Não é nada, pão. Isto é da origem. É porque com o compressor não conseguimos meter os outros dois. Então, pronto. Este também é. Mas tiveste um bom truque. Não, este tem, este tem. Mas este tiveste um bom truque. Espetacular. Dá para enganar, dá para enganar o... Espetacular, pá. Vais atirar as bobinas? É. Este é um carro com bobinas, é logo até a qualidade, não é? Ah, esquece. Outstanding. Outstanding. Então, aqui já está fora. Deixa eu ver, olha lá, parece um bocadinho de fiembro. Epa, eu não fazia muito mais, não. Já faltava aqui um bocadinho. Isso, eu acho que isto são... Espera aí que isto está pesado. Está pesado. Espera aí que eu acho que isto... Espera aí que eu acho que isto... Esta, exatamente, estas são uma... Não, não, não. Estas são uma... Estas são uma até... Não são, são. São. São uma até, já estavam mesmo, olha lá. Mas devia ser isto que estava a raspar já. Já. Estou a vias achar. Já, olha lá. Estava mesmo nas últimas, meu. Sabes o que é que me matou isto? Foi o último truque daí que eu fiz nele. Uma arrebentei as pastilhas todas. Só agora é que vais trocar. Só agora é que vou trocar, vê lá. Sim, estou certo. Não estão desde arrebentadas. Tchau, 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 tchau. Bem, já temos aqui este disco mudado, velas. Estamos agora aqui no filtro e vou aproveitar para mostrar à malta o que é que se faz, o retânsito que se faz nas caixas do K20. Isto de origem tem aqui uma chapa aqui, outra aqui, outra aqui e isto de lado tem estas barbatanas assim, ok? Deixa eu tirar isso. Posso? Posso. A caixa aqui à volta, como não está raspado, deixa eu ver se eu consigo filmar. Onde está raspado tem sim a género destas barbatanas, que faz com que o ar prenda aqui um pouco. Então se a gente tirar aqui estas barbatanas todas e estas tampas, quando temos aqui o filtrozinho, depois a caixa fica aqui em cima e ela fica toda desobstruída. Estou a falar bem? Estou a puxuxo. Agora, vamos tirar o velho, não é? E pôr o novo. E pôr o novo. Olha aí, se queres ver. Olha aí. Co de rosinha aqui, todo movinho a folha. Mas este ainda se lava. Não se lavas, tu tens lá o produto, não tens? Este ainda dá para algum carro de track day que possa vir a aparecer. Um a dois. Um a dois. E pronto, e é só isto. A caixinha para vocês enfiarem aqui com esta barra. Tem que fazer aqui um género de um abaluamento, não é? Mas sai bem. Sem ter que desmontar a barra. E está bem feito. Faz-se aqui um abaluamento, para ela entrar aqui debaixo da barrazinha, pronto. E fica tipo puxuxa. Vale? Bora. Bora. Este aqui é o filtro da gota. É o filtro da gota que é improvisado, não é? Isto, K20 Swap, é improvisado. Que vai ser este filtro aqui. Se vocês quiserem tirar a referência, é este aqui. Bem, só para vocês verem o estado das pastilhas. Olha aqui. Já estava a comer o ferro, Daniel. Estava a tocar aqui. Isto é o avisador sonoro. Quando toca aqui, começa a fazer o som. Este aqui ainda não tocava. Já estava mesmo nas últimas, mano. Mas esta pastilha já estava mesmo muito mal. Agora tem umas bremozinhas. Já tiraste. Já tem umas bremozinhas. Já estão montadas com os discos novos. E agora vamos para trás. Agora vamos passar para trás. Começam a montar. Eu vou pra trás. Outro Bem, pontozinho aqui de situação aqui para a malta, aqui o amigo Daniel, está aqui, até que está a sorrir hoje, vou extrair-lhe um carro de jeito para o homem, o homem está maluco. Estamos aqui a montar a travagem atrás. Temos aqui o discozinho atrás, não é? Já está. A malta a ver aqui os meus coil overs D2, travagemzinho de malha de aço, só qualidade, companheiro. Só qualidade, companheiro. À frente também já está, também com malha de aço, respectivamente. O amigo Rosa já meteu aqui o oil, deste lado até já temos roda, companheiro, deste lado até já temos roda. E também, já está. Bem, e está feito. Rosita, vais poder trabalhar aí lá fora? Queres que vai eu ou vais tu? Vai tu, vai tu. Quer dizer, assim vamos ver se pega. Vou sementar os travões. Sim, assim se fizeres marcha atrás e se é merda no trabalho e cravaste ali no mini atrás, é responsabilidade ainda do mecânico. Não, fogo. Até para ti é mal, não é? Deixas ir para peças? Vou para peças, sacode. Olha lá, mas em peças fazia-se um bom dinheiro. Só aí no tronozinho. No tronozinho. Chega aí o gajo atrás, vê lá se pega só. Só para a gente ficar aqui documentado em vídeo que a revisão correu bem. Não lhe sacámos para aí nenhuma combota. Olha, puxar a gota puxa. Então, estás com medo de cair do carro? Para isso. Já está a acertar o grão antigo, guys. Ficava de bem um carrinho destes, ou? Um grande diferença que era esprevo. Olha a matrícula, hein? Posso tirar a matrícula? Bem, e está feito. Mais um serviço aqui na HR Garage. Está tudo prontinho. Já tirámos aqui as matrículas da HR Garage. Porque o homem, ó. O homem vai só ir experimentar. Vai só experimentar. Bem, fiquem bem. Um grande abraço. Já sabem, o HR Garage sempre aqui. É disponível no YouTube. E também aos clientes no geral. Vai, fiquem bem. Um grande abraço.